Música Muita gente confunde a restinga com o mato e acaba degradando essa vegetação que tem grande importância para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas litorâneos. Pensando nisso, há dois anos e meio o projeto Amigos da Restinga trabalha em prol da recuperação da vegetação da orla das praias de Vila Velha. A restinga é um terreno arenoso e salino, coberto de vegetação baixa e característica, muito comum no entorno das praias. O Código Florestal Brasileiro classifica esse espaço como área de preservação permanente. Assim, a restinga não pode ser devastada ou ocupada. O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha explica a importância da restinga para a orla do município. Na restinga você tem uma diversidade muito grande de fauna de flora, você tem répteis, você tem coruja, a flora muito bela. A restinga também tem outra função muito importante numa área urbana que é a contenção da areia. Então quando você tem o forte vento, seja nordeste ou vento sul, a restinga faz essa proteção e evita que essa areia seja carreada tanto para o calçadão quanto para a via pública. Você tem aquele trecho da curva de Itapuã e Itaparica, ali onde ainda não temos uma recuperação da restinga. E quando você tem forte vento nordeste, você vê que aquela curva fica muito carregada de areia que foi carreada pelo vento. O secretário explica que o projeto Amigos da Restinga realiza ações de recuperação, preservação e educação ambiental. Tudo isso por meio de uma gestão participativa. O projeto Amigos da Restinga é uma articulação entre sociedade civil, poder público, empresariado, aí no caso a Vale do Rio Doce, a Cezã, a Associação de Moradores, Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, a Organização Não Governamental, que é o Movive e a própria Prefeitura. Então assim, você tem uma construção, não se trata de simplesmente fazer cumprir a legislação. Você faz cumprir a legislação, mas a partir de uma construção feita com a sociedade civil, onde o principal é se fazer a conscientização da população, tanto dos moradores de Vila Velha, quanto dos turistas, em relação à necessidade de você preservar a restinga e recuperar a restinga que perdeu seu espaço na orla. E as ações, elas são realizadas por voluntários, os amigos da restinga. Você tem ações de educação ambiental nas escolas, você tem abordagens que são feitas aqui na praia, no calçadão. No momento que se faz o replantio de mudas de restinga e também a retirada de espécies que não são de restinga, se aproveita esse momento para se fazer a abordagem da população que está passando no calçadão, que para para ver o que está acontecendo. A gente conversa, os voluntários conversam, explicam o que está sendo feito, que você está tirando espécies que não são nativas e colocando no lugar delas espécies que são nativas. Para o presidente da Associação de Moradores da Praia da Costa, Sebastião de Paula, os moradores do bairro e os frequentadores das praias de Vila Velha precisam se sensibilizar sobre a importância da preservação da restinga. Super importante, não é só para mim, como para os moradores, como para toda a sociedade como um todo. A Praia da Costa é um bairro muito visitado, não só por bairros vizinhos, como por estados vizinhos, pessoas e outros países que nos visitam. E é bom que encontrem um cenário desse, uma preocupação com a restinga. Esse é o nosso grande objetivo. Há uma parceria importante entre a Associação de Moradores da Praia da Costa, o Movive, a Prefeitura, em zelar por isso. Porque esses resultados são importantíssimos. Antes de conhecer o projeto, antes de conhecer a importância da restinga, eu não dava atenção devida a isso. Depois que passei a conhecer a importância que tem, o que ela faz de importância, o que ela preserva, o que ela protege, eu passei a valorizar essa coisa de uma forma assim que não tem limite para defender a restinga. Então, acho que a sua importância está acima de tudo. Hoje, nós temos que preservar esses pequenos, essas pequenas vidas que ainda existem aqui, para fazer um certo equilíbrio entre a areia, o vento, a erosão e a limpeza da cidade, do calçadão e etc. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto, basta acessar a página Amigos da Restinga no Facebook. Curta essa ideia e participe como um cidadão voluntário. Música Música